E aí, bom dia galera, aí ó, aos fundos, Serra de Tinguá, Lúcio, Duda, a Dinha hoje tá pedalando com a gente, a Dinha da padaria do Amapá, é isso aí, vamos que vamos a rapaziada lá do outro lado lá, valeu, valeu, mantiqueira, garrão! O pessoal do Netpila ali, é, camisa do Netpila, pô, aquela mulher lá, a camisa rosa de mulher, mas o certo é esse, então galera, tamo com a Dinha aqui hoje, pedalando hoje, considerada a madrinha do grupo 040, A gente vai direto, até sair na praça de mandiqueira aqui, não entra em rua nenhuma, a gente se reuniu com a rapaziada lá, ponto de encontro vai ser lá.